Olha só, eu não entendo. Por que não conta a verdade pro Kripke? Porque a verdade pega mal pra mim. Enquanto a mentira ridícula deslavada me faz o maior bem. Enfim, se o Kripke perguntar, digam que o meu coito com a M é frequente, intenso e caprichosamente inventivo. O meu coito é caprichosamente inventivo? É o que eu escrevo nas paredes dos banheiros públicos. Pra um sexo caprichosamente inventivo, Leonard Hofstetter. Eu sei que tá brincando, mas eu ia achar legal. Gerdon, posso fazer uma pergunta? É claro. Vai transar com a M algum dia? Isso é muito pessoal. Não perguntamos isso pra ele. Você talvez não, mas eu sim. Qual é o lance? Bom, a fofoca na universidade é que eu dou um bom trato nos órgãos sexuais dela. Tá, querido, fala sério. Olha, vocês saem há não sei quanto tempo. Ela ia gostar a beça de ter uma relação carnal com você. O que você tá fazendo? Tá bom, descemos pelo buraco do coelho. O que você tá fazendo? Tá, antes de mais nada. Eu gosto muito da Amy. Então qual é o problema? Penny, a minha vida inteira eu me sinto pouco à vontade com esse tipo de contato físico que é tão fácil para os outros. Apertos de mão, abraços, exames de próstata. Mas eu estou trabalhando nisso, sabe? Um dia desses, eu tive que passar pomada no peito da Amy. Há um ano, isso seria impensável. Agora você sabe como eu me sinto quando eu passo em você. Tá bem, peraí. Tá dizendo que um dia você e a Amy podem... de verdade... fazer sexo? É uma possibilidade. Ai, não acredito. Sheridan, sei que não foi fácil pra você e estou feliz por termos tido essa conversa. É.